Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Espaço Laser MPM Corpóreos referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos verificar aí como é que estão os números da primeira empresa. Vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui a base anual. Vamos comparar 3T22 com o 3T23. Depois faremos a base trimestral, comparando 2T23, segundo trimestre 2023, com o 3T23. Depois, os 9 meses e alguns indicadores e custos. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado estava em 19,9, passou para 20,6, um leve ganho de 0,65 pontos percentuais. Margem Bruta passou de 36,3 para 36,29, uma leve que era aqui de 0,04 pontos percentuais e a margem líquida de menos 8,96% para menos 0,51, um avanço aqui de 8,45 pontos percentuais, de um número negativo para um número menos negativo, que quase no positivo. Já a receita líquida passou de 209,9 para 234,2, um ganho de 11,6%. Núcleo Bruto passou de 76,2 para 85,000, um avanço de 11,4%. EBITDA ajustado de 41,9 para 48,3, um ganho de 15,2% e o prejuízo aqui saiu de menos 18,8 para menos 1,2%. Evoluiu bem aqui, 17,000 aqui a mais de evolução, né? Apesar de estar negativo aqui ainda, foi uma redução aqui no prejuízo. Então aqui teve ganho de receita, é um ponto bastante positivo, porém ainda estamos aqui no prejuízo, né? Então está aí o neutro, está ganhando receita, está ganhando EBITDA, porém tem que dar lucro. Vamos ver agora aqui, 2T23 para o 3T23. Margem EBITDA ajustada passou de 23,9% para 20,64, uma perda aqui de 3,2 pontos percentuais. Margem Bruta 35% para 36,2, ganho de 1,28 pontos pontos percentuais e a margem líquida de menos 4,15 para menos 0,51%. Um avanço aqui de 3,64 pontos percentuais. Já a receita líquida saiu de 236.2 para 234.2, uma queda aqui de 1.9 aqui, quase 2.000 aqui, arredondando. Ou 0,8% de queda na receita que não é bom. O mercado não gosta de queda de receita. Aqui na base anual nós ganhamos receita, porém aqui nós perdemos na base trimestral. Isso não é bom. lucro bruto 82.000.7 para 85.000, avanço de 2,8%. EBITDA ajustado 56.000.4 para 48.000.3, uma perda aqui de 14.4% e já o lucro aqui no caso prejuízo saiu de menos 9.000.8 para menos 1.000.2 aqui, com uma evolução aqui de 8.000.6, né? 8.611.000 aqui. 87% aqui de queda no prejuízo, né? De menos 9 para menos 1. Então a gente vê melhoras aí na questão do lucro, porém aqui dois pontos bastante negativos. Foi aqui a queda de EBITDA e a queda da receita aqui, ok? Então levando em consideração aqui a base anual e a base trimestral, considerando as duas aqui em conjunto, elas estão aí mais para o negativo do que para o neutro ou positivo. Vamos ver os nove meses agora para ver se melhora alguma coisa ali. A gente está vendo o progresso, ok? Isso é muito importante, porém temos que ver o lucro, tá? Quase chegando lá, vamos torcer para chegar, né? Aproveitando, se você estiver curtindo, por favor, dá um like no vídeo, curta o vídeo, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos e encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas também que estão buscando aí mais conhecimentos na bolsa, ok? Obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA ajustado passou de 18.3 para 22.9 e ganho de 4.5 pontos percentuais. Agora aqui nove meses, ok? Janeiro a setembro 2022, mesmo período 2023. Margem bruta passou de 35.8% para 37.7, ganho de 1.89 pontos percentuais e a margem líquida de menos 5.2 para menos 0.55 aqui, um avanço de 4.69 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 650.000 para 738 aqui arredondando, ganho de 13.5%, muito bom. Lucro bruto, 233.000 para 278, um avanço aqui de 19.5% e EBITDA ajustado de 119.000 para 169, um avanço de 41.7% e o prejuízo saiu de 34.000 para 4.000 aqui, avançamos aqui 30.000 na redução do prejuízo, muito bom, excelente. Nós estamos vendo melhoras, progressos, pontos bastante positivos, porém ela tem que dar lucro. O único ponto negativo que a gente está vendo aqui agora é que não está dando lucro, ok? Então a gente está vendo progresso com a receita, progresso com EBITDA, os custos ali, lucro bruto. A gente vê a empresa aí buscando equilibrar as contas, vamos ver os custos também mais para baixo, porém a empresa precisa dar lucro. Vamos ver aqui agora então, receita líquida 12 meses, 994.000, o lucro aqui no caso prejuízo 12 meses, menos 20.000 aqui de prejuízo, com uma margem líquida negativa aqui, de menos 2% já que está com prejuízo. Prejuízo por ação aqui está no zero, por umas casas decimais aqui a gente consegue enxergar alguma coisa, ok? Mas está no zero aqui, prejuízo por ação 9 meses está 0.01 aqui de prejuízo, um centavo e o prejuízo por ação, últimos 12 meses está em 6 centavos, valor da ação 1 real 32 centavos, PL 12 meses menos 23.65, já que estamos com prejuízo aqui. PVP está em 0.54, o valor patrimonial por ação está em 2 reais 43 centavos, com o PVP aqui em 0.54, quer dizer que estamos com desconto de 45% aqui no valor da ação, estamos pagando 1.32 por uma ação que vale 2.43, de acordo com o valor patrimonial por ação, por que está descontado? Porque não está dando lucro, ok? Então vamos torcer para a empresa virar e dar lucro aí. Já o capital social realizar aqui 2T23 para o 3T23 não houve alteração, número de ações aqui também permanece o mesmo, valor de mercado 477.000, sem dividendos aqui, 0% nos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 32.000 e tem um prejuízo acumulado de 4.000. Já a alavancagem aqui está em 2.5, uma alavancagem relativamente alta, vamos ver aqui pelo relatório da empresa, endividamento final 3T23, a companhia possui uma dívida líquida de 593 milhões aqui, redução de 173, ótimo, na comparação anual, resultando aqui em um nível de alavancagem de 2.49 vezes 3T23, considerando a relação dívida líquida e bígida contábil, excluindo o efeito contábil das empresas incorporadas e custos e despesas não recorrentes. Bom, aqui o patamar está abaixo dos covenants, da segunda emissão, enfim, está aqui os detalhes, quem quiser ver com mais detalhes é só fazer uma pausa aí na tela, vamos voltar para os nossos números aqui então, pelo patrimônio líquido a alavancagem está baixa, 0.7 aqui é a dívida líquida, com patrimônio líquido de 877.000. Vamos entender então para onde é que está indo aí, né, o dinheiro da empresa, já que está com receita, porém não está sobrando dinheiro. Vamos ver aqui, ó, 9 meses 22, 9 meses 23. A receita avançou 13.5%, o custo aqui também avançou, proporção menor 10.1%, passou de 417.000 para 459, custo aqui negativo, ok? Menos 42.000 aqui, né, a receita aqui teve um ganho de 87 e os custos aqui aumentaram 42.2, já o lucro bruto aqui avançou 19.5%. Despesas operacionais, vendas gerais administrativas, outras receitas e despesas aí também, mais equivalência patrimonial, passaram aqui de menos 149 para menos 168, avanço de 13.1%, menos 19.5 aqui, a menos, né, já que a menos para a empresa, já que é um custo aqui, uma despesa. E tivemos aqui o lucro prejuízo antes do resultado financeiro líquido, 9 meses 22 ficou em 84.000, 9 meses 23, 109. Interessante aqui, que nós tivemos um ganho aqui, né, de 25, 26.000, 30.9% aqui, nós vimos melhor aqui no resultado financeiro líquido, aproveitando aí que nós observamos que a empresa disse aqui ter redução, né, na dívida interessante, a dívida líquida, 593, redução de 173 milhões na comparação anual com alavancagem aí menor, né, aqui ó, 3T23, 2.5, 3T22, 3.4, isso é muito importante para a empresa aí ter menos despesas financeiras, né. E já aqui, observando após o resultado financeiro líquido, tivemos aqui um prejuízo de 32.000 nos 9 meses 22 e um lucro de 17.000 aqui nos 9 meses 23. Estamos quase chegando lá nos lucros, hein, torcida aí para a empresa ficar no positivo, né, adicionando os impostos aqui, contribuição social, imposto de renda, menos 2.000.8 aqui, 9 meses 22 e menos 23.000 aqui, 9 meses 23. Bom, boa notícia, pelo menos fechou aqui no positivo, né, antes dos impostos. E aí temos aqui o lucro ou prejuízo, no caso consolidado, 9 meses 22, menos 35.000, 9 meses 23, menos 6.000 aqui. E já aqui os acionistas controladores, menos 34 e menos 4 aqui. Então, a empresa está quase chegando lá, né, bem rapidamente aqui, nós vemos que ela esteve aqui este ano com queda de receita, né, ela subiu aqui a receita em comparação com o 4T22, subiu aqui para 2.67, 4.3% a mais, porém, 2T23 aqui. Com o trimestre anterior, houve queda aqui de 11.7% e aqui também nós tivemos queda de 0.8, queda bem menor aqui, porém, né, o lucro aqui está um pouco complicado, né, 2T23, 3T23 no prejuízo, aqui fechou com lucro no 1T23. Então, vamos torcer aqui, né, já que no final de ano as pessoas querem ficar mais bonitas, né, querem ficar mais atraentes aí, sei lá, mais interessantes. Quem sabe elas procurem mais depilações aí, né, e aumenta aqui a receita da empresa e traz lucros, né, traz melhores resultados para a empresa aí, né. Interessante, tá. Há uma atriz aqui, acho que é a Juliana Paz, né, aqui na capa, mas tem umas pessoas aqui depiladas. Então, vamos torcer para mais pessoas buscarem depilações aí para melhorarem os resultados aqui da Espaço Laser, né. Vamos ver, então, bem brevemente agora um pouco do histórico também, do valor das ações. Elas começaram o ano aqui valendo R$1,25. R$1,25, estão exatamente onde elas estavam no começo do ano, R$1,25, 0% aqui de variação. E observando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$1,33 com base na cotação agora, R$1,25, equivale a uma perda aqui de R$0,08 por ação ou menos 6%, né. Olhando ali pelo gráfico, vamos lá no começo do ano, estamos aqui, ó, exatamente onde ela está, R$1,25, R$1,25. Quando ela teve a IPO aqui, foi um momento bem complicado, né, para ter a IPO, na verdade, porque aqui no meio do ano 2021, a Selic estava na estratosfera e as ações passaram a cair, né, com base aí na alta taxa de juros, né, o mercado antecipando já os problemas que as altas taxas de juros da Selic traria e diversos problemas da economia global aí também, né, inflação, enfim. E a empresa aí, as ações caíram bastante, estrearam lá em cima aqui, ó, nos R$20,00, R$21,00 ali, possivelmente já estrearam caras, né. Vamos ver aqui os números, como é que estavam ali em 2021, quando nós tivemos ali a estreia, ó. Estava com receita aqui no 1T21, ok. Receita aqui de R$199,000 com lucro, né, estava com lucro aqui em 2021, ela teve boa receita, deu lucro aqui em 2021, mas aqui em 2022, infelizmente, aqui começaram os prejuízos, né, possivelmente aí já em função das elevadas taxas de juros, enfim, né, vamos torcer aí com a Selic caindo agora, vamos torcer para isso beneficiar bastante a empresa aqui, né, porque nós queremos ver as empresas crescendo, queremos ver o Brasil crescendo, torcemos para isso. Então é isso aí para falar em relação ao espaço laser, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.